Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com 100. Tá, mais um dia aqui, bom dia pra todo mundo, são 8h35 da manhã do dia 8 do 3 de 2023. Tá, eu esqueci de ligar a luzinha, mas tá ok assim, não precisa da luzinha. Tá, isso dito, eu... o que eu falo aqui? Como sempre, minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente teve o fechamento de ontem com um dia a menos, tá, volumes e níveis variados ali, alguns ativos com níveis melhores, outros ativos com níveis bem baixos, tá, de volume negociado, puxando pra baixo ali alguns ativos, tá, continuidade de reações negativas sem racional em vários dos ativos do portfólio. Os acontecimentos, nós temos a soja entrando em sementes de forrageiras, que amplia o portfólio deles, aumenta a atuação deles aqui no Brasil, tá, exportação soja 3, na verdade, boa safra semente, tá, exportação ao México liberada de carne bovina, tá, comentado anteriormente, já esperado, comentado mais a fundo na análise da Minerva, inclusive, tá, e a Minerva já com seis plantas habilitadas pra exportação ao México, que deve melhorar consideravelmente a evolução da operação, incluindo ali a questão de que a China, estamos aí com o Ministério da Agricultura já atuando pra poder retomar as exportações pra China, que também foi comentado na análise do canal da Minerva, que está na playlist lá, análise do quarto trimestre de 2022, ou no canal como um todo, tá, Santander com venda e participação na WebMotors, tá, 40% da participação vendida por 1,24 bi de reais, tá, o Cassino avaliando mais uma venda de participação no açaí, tá, eu não vejo como negativo, talvez alguma pressão de curto prazo, é, pelo bloco vendido, mas assim, dado o valor ali de 600 milhões de dólares aproximadamente, mas acho que pro açaí é positivo sair o máximo possível daquele tipo de gestão, daquele tipo de controle, é, tendo ali a posição reduzida cada vez mais, porque o Cassino, o Grupo Pão de Açúcar já mostraram que não tem a menor ideia do que estão fazendo, tá, a gestão deles é extremamente falha, a minha visão. tá, XP, é, entrando no seguro de auto, tá, de veículo, é, em parceria com a Porta, é a continuidade daquele movimento comentado, cada vez mais se atrelando ali ao setor financeiro clássico, americanos oferecendo capitalização de 10 bi em reunião com credores, ainda não conseguiu atingir nenhum acordo, mas a gente vê aí o aumento da capitalização proposta por eles, dado a fraude, rombo, como vocês querem chamado, risco sacado lá, tá. A Alpa 4, Alpar Gatas, processando o Carlos Wizard por calote, basicamente não pagou a primeira parcela do restante de uma compra, de um acordo de compra de participação dos negócios ali na Argentina, da Alpar Gatas, desse acordo firmado em setembro de 2018, referente a 22,5% dos negócios da Argentina, ele já tá inventando toda uma onda conspiratória, do porquê que estão indo atrás dele, de, 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 é, estão tentando intimidar ele, então é basicamente ele não tá cumprindo um acordo, o juiz vai dizer o que tem ou não tem o que fazer, tá. Klabin iniciando a operação da nova planta de papelão do lado, é, continuidade ali da, 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 do desdobramento dos investimentos feitos durante todo esse período que a gente vê a Klabin investindo forte, MST retirado das áreas plantadas ali de eucalipto da Suzano, assim que a comprando 60% da Comble Asset, tá, que basicamente é uma operação de software de compliance. Resultados, nós tivemos três de ontem pra hoje, a Soma, o grupo Soma ali, consolidado, receita bruta, consolidado significa incluindo a Hering, tá, receita bruta com crescimento de 12,3% year-on-year, EBITDA ajustado, crescimento de 40% year-on-year, a margem vai a 15,5% versus 12,4% do mesmo período do ano passado, o lucro líquido com crescimento de 14,2% year-on-year. Simpar, receita líquida com forte crescimento year-on-year de 79,4%, 7,6% versus o período anterior, o EBITDA ajustado 40,1% versus o mesmo período do ano passado, queda de 4,2% versus o período do ano anterior, e na margem, como base ali, né, receita operacional líquida de serviços, a gente vê a piora contínua, a redução contínua da margem da SINC, que tá hoje em 31,2%, no trimestre passado 35,9% e no mesmo período do ano passado 40,1%. Então essa é uma parte que eu observaria. Lucro líquido ajustado com uma queda de 19% year-on-year, versus o mesmo período do ano passado, um crescimento de 162,8% versus o período anterior. Essas mudanças muito bruscas, vale a pena dar uma abertura, dar uma abrida ali no lucro líquido para entender se tem alguma questão de crédito tributário, não caixa ou qualquer coisa do gênero. Raia Drogazil, receita bruta com crescimento de 21,9% year-on-year, 4,6% quarter-on-quarter, o que significa dizer versus o trimestre anterior, terceiro trimestre de 2022. EBITDA ajustado, o crescimento de 33,8% versus o mesmo período do ano passado, 9,6% versus o terceiro trimestre de 2022. Margem tem um crescimento ali que para esse setor é bem relevante, 7,2% versus 7,2% de margem, não de crescimento. Essa margem aqui nesse setor costuma ser baixa, então não assustem. 6,5% no mesmo período do ano passado, 6,8% no período anterior. Então a melhora considerável na margem, o lucro líquido ajustado vai a 47,1% no mesmo período do ano passado, versus 49,3% no período anterior. Ativos que eu estou observando mais de perto, e aí tem uma cacetada dado, um desconto ridículo no preço que faz zero de sentido. Zemp, Mega, Log, Via, BR Partners, até agora parecia até citando o nome aleatório, tudo nomezinho só. Alpar Gatas, Neogrid e dúvida. Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba vestiu com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lateando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o maior detalhe. Desculpa estar no escurinho aqui, mas quando eu comecei a fazer, já não estava mais com a luzinha, eu não ia ligar a luzinha. Então, beijo para todo mundo, e nos vemos mais tarde com análise. Imagino eu que não é o grid. Tá? Beijão, galera. Valeu.